A iniciativa foi do senador Paulo Paim. Ele destacou um estudo da Anfip que indica um superávit de 54 bilhões de reais na Previdência Social. Esse livro é um livro muito interessante que prova para aqueles que insistem em dizer que a nossa Seguridade Social, que a Previdência está falida. A presidente da associação falou sobre o papel da Anfip na defesa dos auditores fiscais e salientou o trabalho da entidade no âmbito da Seguridade Social e da Justiça Fiscal. A Anfip dedicou a vida à melhoria das condições de trabalho e remuneratórias dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, mas também sempre se preocupou com os trabalhadores do regime geral e de toda a sociedade brasileira.